Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. E olha só a pergunta, sabonetes esfoliantes para acne podem ser usados todos os dias? Olha aí, uma boa pergunta, quem responde para você e para todos nós, né? Dr. Felipe Fornari, dermatologista. Bom dia, Dr. Felipe! Bom dia, Maíta! Bom dia, telespectadores! Hoje em dia, temos uma infinidade de produtos esfoliantes. Então, sabemos que além daquele bom e velho protetor e hidratante, para ficar com a pele bem lisinha, é necessário fazer uma esfoliação. Mas quanto devemos fazer? Hoje em dia, não temos um consenso dos experts para saber qual quantidade devemos aplicar. O recomendado seria de uma a duas vezes por semana, mas isso varia muito de pele para pele. Aquelas pessoas que têm a pele mais oleosa podem aplicar um pouco mais. As que têm a pele normais, a seca, devem reduzir as esfoliações. O que vai determinar é se a sua pele vai ficar irritada ou não. O que é isso? Se você vê, quando você fez a esfoliação, ela ficou um pouquinho mais vermelhinha, com ardência, ou devemos diminuir as aplicações ou dar menos pressão na hora de passar. Dar preferência para aquelas partículas que parecem areinha, pois a gente tem um controle maior da esfoliação. Uma dica para você ter a pele sempre bonitinha em casa é sempre fazer o uso do protetor solar associado ao hidratante e as esfoliações. Evitar a água quente, evitar o tabagismo, tomar bastante líquido. E tem certas pessoas que usam dicas caseiras, como pó de café, açúcar, mas temos que tomar muito cuidado com esses produtos. Tá certo, pessoal? Bom dia, tudo de bom! Obrigada pela participação, doutor Felipe!